Música Pessoal, passou das... A gente só pede que vocês fiquem calmos aqui, porque... É, tudo bem? Obrigado, viu, pela presença. Eu que agradeço. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Está gostando do show? Muito. Falta de respeito essa merda aqui, viu? Obrigado, viu? Obrigada. Olha lá, vai lá, pode ir lá. Vai lá, pode ir lá. Vai lá, mete multa no pessoal. Você veio proteger a gente aqui ou não? Você é a nossa fiscal aqui, vai lá. Olha lá, olha lá. Está rindo. Desce dessa merda aí. É, aqui, desce pela escada, que eu vou te ajudar aqui, olha. Pode meter multa aqui. Pode meter... É absurdo isso. É não, é falta de respeito essa bosta aqui, vai. Olha essa moça aqui na primeira fileira aqui, olha. Olha, não para de rir aqui, olha. Dá, dá sim. Dá sim, dá sim. Vai, dá sim. Essa daí, ah, pegou. Pergunta aqui, Sunny, qual o nome? Oi, você veio com quem mesmo? Rejonomena. Puta que pariu. O que que é? Rejonomena. Rejonomena. Ixi. Rejonomena. Alguém... Alguém tem de alienígena aqui, por favor? Alguém tem... Só levanta a mão. Oh, oh, vem cá, então. Vem cá vocês aqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vocês entendem? Vem cá. De puta, eu preciso da ajuda. Vai lá. Vem cá, vem cá. Vai. Guardiã, falta de respeito essa bosta aí. Olha, palhaçada. Absurdo isso aí, olha. Pede para a alienígena levantar, mas tem que falar na língua dela. Ai, eu já vou levar ela. Mas não pode bater não, hein? É só para multar. Olha. Pergunta para ela, o que que ela veio fazer aqui? Eu não sei o que é, Edu. Segura ela, Edu. Eu não sei falar para ela parar. Pergunta o que que ela veio fazer. Hamashi Klembling. O que que é? O que que ela veio fazer? Ela quer invadir tudo. Invadir, invadir tudo. Pergunta quantas naves ela veio. Quantas? Dez. Dez. Uau. Está jogando a multa lá. Não, não joga, Guardiã. Vem cá, vem cá. A gente está numa... Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Palhaçada. O que que está acontecendo? Rolo. Rolo, vem cá, vem cá. Sobe aqui. Sobe aqui. A gente está numa confusão. Tem um alienígena tentando... Vem cá, Guardiã. Vem cá, Guardiã. Não, não, vem cá. Sobe. Olha, alienígena quer invadir aqui. Vocês estão brincando aqui. É um absurdo isso. Senta aqui um pouquinho. Senta ali. Pergunta quantas naves ela veio aqui. Senta, senta aqui. Pergunta. Senta ali. Senta ali. É um absurdo isso. Senta ali. Quantas? A gente não pode ficar perto dela. Ela falou que eram dez, não era? É, dez. Pergunta onde ela estacionou as naves. Senta ali. Senta ali. Aonde? Na montanha? Ela veio de Uber pra cá? Ela veio de Uber pra cá? Ela veio de Uber pra cá? Não é cheio do meu. Não, Lê Lê. Não, Lê Lê. Ela não sabe. Nem sabe. Eu quero Uber. Ela não sabe o que que é. Isso é passado lá já. Ela tá brava. Ela tá puta. Pede pra ela sentar. Helen. Helen. Ah, ela é aqui. Ela é mais... Ela é mais incisiva. Essa aqui é mais calma. Deixa eu pegar aqui. Vem cá, vamos lá. Só pra gente ajudar. Só vem aqui perto. Dois. Dois, peraí. Fala pra ela assim, ó. Vamos ver se dá certo. Vamos ver quem dá certo. Peraí, pra o pessoal enxergar aqui. Fala pra ela assim, ó. Durma. Fala pra ela. Durma. Vamos ver se ela... Se eu falo durma, ela não entende. Fala na língua. Ali. Ali. Não. Fala. Ela tem que ser com educação e firmeza. Recorre. Aí. Que beleza. É que o dela é britânico. Senta aí, senta aí. Uma salva de palmas para as nossas tradutoras. É três. Senta ali, ela é a melhor ali. Ah, senta ali. É, hipnose, nossa, putz. Hã? Não existe. O que que não existe? Essa palavra. É hipnose? É hipnose. Seis. Quatro já. Mas eu consigo contar com cinco. É que a fãs... Caramba. Ai, caramba. É incomodado? É, que é hipnose. Não. Não pode. É hipnose. Não existe isso. Isso, vai. O que que... Irmão, o que 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 tá acontecendo? Com a dor aqui. Tá com dor? Oh, caramba. Ai, oito. Ai, cresceu. Ai, puta. Alguém? Alguém? Alguém consegue fazer um parto aqui? Alguém? Alguém sabe? Alguém consegue? Alguém? Alguém, ajuda. Alguém ajuda. Alguém ajuda. Alguém ajuda, ajuda. Vai lá. Alguém ajuda. Vai nascer. Vamos dar de mamar. Ah, sim. Isso. Aí, calma. Nossa. Aí, ó. Médica agorosa. Aí. É, não é você que tá doendo. Pera aí, isso, isso. Isso, obrigado, doutora. Obrigado, viu, doutora? Não. Acho que ninguém vai querer o cartão. Puta da vida. Ó, fez xixi. Fez xixi. Mijou. Não, não. Só cagou aí. André, vamos ver. Fala aqui, ó. Fala. Absurdo isso. Absurdo. Ó, posso falar pra você, cara? Ele foi o único cara que ficou de boa, assim. Foi, aguentou tudo. Você ficou tranquilo, só levanta rapidinho. Porra, levanta pra eu quero agradecer. Sabe por quê? Porque não é fácil. Galera, uma confusão, né, cara? Obrigado mesmo. Pô, você ajudou pra caramba, velho. Obrigado, viu, irmão? Você foi foda. Nossa. Você ajudou demais, velho. Obrigado, viu? Obrigado por você ter ajudado aí, viu? Valeu mesmo. Obrigado. Vai. Traga a bomba, vai. Bora, bora. Muito bem, muito bem. Ninguém respeitou, né? Uma falta de respeito. É, cara. Eu tô com a água aqui, eu achei que era o microfone. Ah! Deu o aviãozinho. Chega, chega, chega. Obrigado, foi muito bem. Pelo seu papel. Bombinha, Sanião. Segura o meninão aí, hein? Muito bem, todos vocês. Pés pra frente, mão sobre as suas pernas. Segura a criança aí. Isso, assim. Olhem pra mim, olhem pra mim. Eu sempre trago uma granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam em hipnose novamente. Vocês voltam pra aquele estado tão gostoso que é a hipnose. Essa granada, ela tá aqui, ó, no meu bolso. Aqui, ó. É essa. Vou tirar o pininho. Arremesso. Uma salva de palmas pra eles!